Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Lançada hoje no Rio de Janeiro a campanha nacional de doação de leite materno. As informações com Marcelo Castilho. O Ministério da Saúde estima que todos os anos aproximadamente 150 mil litros de leite humano são coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos de baixo peso que estão internados em unidades neonatais em todo o país. Mas apesar dos esforços, o leite materno coletado não é suficiente para atender toda demanda. A campanha que se chama Presentei a Vida, Doe Leite Materno vai incentivar as mulheres em período de amamentação a doarem para bancos que atendem bebês prematuros que necessitam de cuidados especiais. São campanhas direcionadas para os bebês. Eles são a vida pulsando na nossa frente e nós vamos atrás da vida. Todos aqueles que querem, podem e desejam ser parceiros da vida, utilizem, utilizem sua rede social para o bem, utilizem sua rede social para fazer um gesto bacana, compartilhe, fale, converse. A Organização Mundial da Saúde orienta que bebês sejam amamentados exclusivamente até os seis meses de vida. O único pote de leite materno doado pode alimentar até dez recém-nascidos por dia. Isso porque, dependendo do peso do bebê prematuro, um mililitro já é suficiente para nutri-lo cada vez que for amamentado. É sempre bom lembrar que o leite materno reduz a mortalidade infantil e ajuda no desenvolvimento da criança. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho para o Governo Agora. Foram retomadas as obras para a conclusão do asfaltamento na BR-163, no trecho entre os municípios de Novo Progresso e Moraes de Almeida, no estado do Pará. As obras estavam suspensas devido às chuvas, forçando o bloqueio do trecho. Segundo o DENIT, a meta é concluir 50 quilômetros até Miritituba, ainda este ano. O exército, junto com a empresa contratada pelo DENIT, é responsável pelas obras. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse por meio de sua conta no Twitter, que o desafio do governo é acabar com os atoleiros que afetam a estrada justamente no período de escoamento da safra de grãos do Mato Grosso. A rodovia é o segundo principal corredor logístico do país. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, tem novo presidente. É Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, que substitui Elmer Vicenzi. Graduado em Engenharia Química e Direito, Alexandre é servidor público de carreira e vinha exercendo o cargo de diretor legislativo da Secretaria Executiva da Casa Civil. O INEP é vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O governo agora fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto